Arthur e Dani? Queda, antes de conversar com a Márcia, né, com o Márcio também, que está aqui com a gente, nós vamos chamar uma matéria para saber mais sobre essas doenças, carmas, né? Fundamental. Fundamental isso mesmo. Você foi na rua, né, com o Ed Polo, né, fazer uma matéria? Eles estiveram na minha casa. Ah, estiveram na sua casa. E a gente fez uma matéria. Ah, é muito legal. Então vamos conferir agora essa matéria. Curiosidade, por favor, solta o VT. Nós estamos aqui hoje na casa da Márcia Fernandes, sensitiva, que há 40 anos consegue aí ajudar muitas pessoas, principalmente aquelas desenganadas pelos médicos. E ela aceitou nos receber para falar de um assunto muito importante hoje. Você que está em casa já ouviu, em algum momento, falar sobre cura cósmica? Pois bem, isso está se tornando cada vez mais comum. Hoje acontece quando a medicina dos homens não consegue fazer o que a medicina espiritual faz e faz muito bem. Aqui, duas histórias de vida de pessoas que nunca se viram. Márcio, ortopedista, médico, que há cinco anos perdeu as duas visões. E, ao lado da sensitiva, da Márcia Fernandes, um jovem, Ricardo, de 24 anos, que foi vítima de leucemia. Eu procuro aceitar a vida como ela está hoje e procuro fazer o tratamento médico da Terra e, ao mesmo tempo, o tratamento espiritual, a cura cósmica com... Você tem quantos anos? 47. 47 anos. Lá na vida passada, ele foi, se eu não me engano, um samurai que teria acertado, tirado a visão de um outro guerreiro. E isso, segundo a Márcia Fernandes, que coisa interessante, teria trazido a ele, nesta vida, o problema que veio, né, visual, que veio a atingir em 2005. Como é que você recebeu essa notícia? Quer dizer, você acredita mesmo que foi um samurai lá atrás e que, em função disso, hoje você está pagando por um erro que você fez no passado? Ah, claro, eu acredito, porque eu creio em vidas passadas e tenho uma fé muito grande na regressão que foi feita e acredito totalmente. O caso dele também chama a atenção, porque lá atrás, há cinco vidas, segundo a Márcia Fernandes, é isso, Márcia? Cinco vidas, ele teve um grave problema na família, né, dele lá, cinco gerações atrás, e isso veio vindo de geração em geração até que atingiu de novo esse rapaz nesta vida. E, em função disso, os dois tiveram problemas por causa desta, da alma aqui, né? Vamos conversar com a Márcia, malizamos. Gente, não é fácil, é complicado, hein? Você que está em casa ouvindo, você deve estar pensando. Gente, um vítima de leucemia que se curou, o outro, né, doutor, é, Márcio. Quanto de diabetes, Márcia? Ele chegou para a gente com 600 de diabetes, já estava no transplante para rim, hoje ele não toma uma insulina e ele não enxergava nada, agora, graças a Deus, o doutor, a equipe médica do espaço, diz que ele vai enxergar de um olho só, né, doutor Márcio? Vai enxergar. Já começou, lógico, ele já está vindo rutos e tal. O problema é o seguinte, você fez, você levou. Se eu chegar aqui e falar para você, Ed, é mentira. É tudo verdade o que eu estou falando? E fingir alguma coisa para você, te iludir, meus filhos serão iludidos. É a lei do retorno. Deus é pleno. Deus não julga, ele está ali, você fez, você tem que voltar para resgatar esse débito. O que acontece aqui, ali com o Márcio, é que quando você tem o problema renal, que foi o primeiro, gente, você tem medo do amor, né? O Márcio, com certeza, sentiu medo do amor, medo da vida. O rim, o que ele faz? Ele faz isso aqui, ele aperta. Apertou os rins, não funcionou, dá a diabetes. E isso fez o quê? Cegar os olhos deles. Então, primeiro, medo da vida, medo de se entregar. Medo pega teu rim em casa, medo. E quando você tem problemas espirituais, então, de encosto, essas coisas, a primeira coisa, uma dor no rim, você fala, caramba, é o filtro do nosso corpo. E são dois rins, exatamente, medo do afeto. São duas pessoas, o rim simboliza o par. De repente, ele me fica cego. Poxa, esse moço usava, posso falar, né, doutor? Ele me mostrou umas fotos agora depois, que a gente, lógico que a gente fica amigo de alguns, porque não dá tempo de ficar no Brasil todo, né? E ele me mostrou uma foto que ele botava até lente de contato. Então, ele é um homem que ele tem, um certo, uma vaidade. Você imagina para um médico ficar cego. Não foi fácil, não. Então, ele chegou para a gente praticamente sem energia vital. Ele cegou o pai dele mesmo, que hoje é pai. Ele cegou mesmo, ele foi samurai. É terrível essa relação ainda. Quer dizer, que na vida passada, a gente não sabia disso. Quer dizer, foi o pai dele que ele cegou lá atrás? Foi o pai. Que hoje é o pai dele. É o pai dele. Que é uma pessoa maravilhosa, mas que existe assim. Não tem gente, gente, você que está em casa. Você chega e fala assim, pai, eu não quero chegar perto. Ou então, parece que você tem que se afastar assim. Existe mesmo? Existe, lógico. Família, laços eternos. Então, o Márcio, ele tinha medos de ficar só, de relacionamento, que criou a cegueira que ele mesmo fez. Como ele tem débito, tinha débito como você tem, eu tenho, o pessoal da AIT tem. O que acontece? Ele, ele falou, bom, inteligente. Ele falou, bom, o que eu faço? Eu preciso de uma cura cósmica. O que ele fez? Mentalmente se cuidou. Perdão, perdão, perdão. Perdão do quê? Ele não sabe nem o que ele fez. Não é verdade? Vamos perdoar e ser perdoados. Aí ele começou a trabalhar o perdão. E nós, com a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, a luz cósmica está aí. A minha mão, coitada, a minha mão só transporta aquilo que vem lá do universo. E ele estava, exatamente, se colocou a cura do cosmo. Ô, gente, é na sétima camada que a gente cura. Mais ou menos, 29 centímetros, mais aqui, é na sétima camada, chama-se duplo etérico. Aqui, o segundo duplo ketérico, é cá, que eles se curaram. Não adianta curar aqui, meu querido, tem que curar lá em cima e vem vindo, vem vindo. Esse é o caso do Márcio. Esse menino, eu conheci esse menino, gente, num hospital. Eu vou dizer uma coisa pra você, estava você e sua mãe, seu pai foi me levar lá. Eu, acho que você estava 20 quilos mais magro, alguma coisa assim. Eu, eu, Márcia... 25 quilos mais magro? Eu, imagina, sentado com o negócio ruim nas pernas, estava assado. Era mais de meia-noite. Eu, Márcia, falei, bom, está morto. Mesmo assim, trabalhamos, pedimos para a equipe médica do Dr. Estava morto, Márcia. Quando a gente fala que estava morto... Não, porque é impressionante. A gente olhando hoje, é morto. É porque ele mesmo, né, vamos conversar com ele. É, na verdade é o seguinte, há dois meses, Brasil, nem isso, não chegou a dois meses. Ele fez um transplante de medula e está curado. Então, hoje é uma lição de vida. Por isso que a gente fala, quer dizer, o tratamento, ele perdeu 25 quilos. Disso aqui, hoje ele está se recuperando e está curado. A gente fica até arrepiado porque, olha, não é fácil. É uma lição de vida para todo mundo. E isso foi através de energias cósmicas recebidas por pessoas especializadas, sensitivas, como a Márcia Fernandes, que há 40 anos, vai para 41 anos esse ano, ela trabalha com esse tipo de informação, com esse tipo de energia e conseguiu, através dessa relação cósmica, você não tem dúvida que a sua cura foi feita através do espírito. Sem dúvida nenhuma. Como já tive em 2006 a leucemia, não tinha ajuda espiritual nenhuma. Os médicos aqui da Terra me deram a cura após seis sessões de quimioterapia e agora em 2009 voltou novamente. Então, eu fiquei dois anos e pouco curado, segundo os médicos, e agora no começo de 2009 voltou a leucemia. Os médicos acreditaram. Estava desenganado. Estava desenganado. Eu não sabia. Vai para casa para morrer isso. Porque a gente recebeu essa frase dele, a gente nem queria comentar, mas agora diante dessa emoção que ele vive, porque hoje ele é um outro homem, nasceu de novo. Tem que tomar vacinas de bebê, porque a medula antiga foi destruída, é um perfeito bebê de meses, né? Há dois meses você passou por essa... Há um mês e meio eu fiz o treinante isso. Então, quer dizer, tem que tomar toda aquela lá, BCG intradérmica, gotinha, sabe? A gotinha, todas as... Meu corpo é sem imunidade nenhuma. Nenhuma, até hoje. Nenhuma. Mas está curado. Estou curado. E o médico disse a você, está morto. Estava morto. Não tinha chance nenhuma que eu não sobreviveria pelas quimioterapias, por ser mais rescindível, as quimioterapias são muito mais fortes, muito mais agressivas ao corpo, e eu estaria morto. Tudo no planeta Terra é mental. Você é o que você pensa, você é o que você come. Como reverter isso, então, Marcos? Porque muita gente que está assistindo hoje deve estar perguntando, nossa, eu estou com aquela dor de cabeça, eu tenho um parente que está com doente grave. Há como reverter isso? Porque é muito interessante. A gente busca a doença e consegue também, né? Lógico, com a ajuda da medicina, hoje, né, da alopatia, consegue ter a homeopatia também, consegue fazer exatamente, amenizar as dores, mas, mas, segundo a Márcia Fernandes, segundo os estudiosos e exemplos aqui, como nós estamos mostrando hoje, é possível fazer esta cura com a própria mente, é isso? Mas é lógico. A hora em que você sentir, mas sentir, no sétimo plano teu, são ondas, é onda, gente, que nem onda de rádio, eletromagnética, mas sentir aqui que você pode e que você não quer ficar podre e perdoar. Perdoar o quê? Perdoar. Amar, 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 é o amor. O amor cura. Por isso, de vocês, que eu sei que o nosso programa é visto até em hospital, eu já sei, já sei tudo isso. Você que está em fase, nunca abandone um ser humano em fase terminal. Você não sabe se ele está em fase terminal. Esse menino estava em fase terminal. Não existe fase terminal, mesmo porque a vida continua. Então, você também pode. Você pode por água do Dr. Bezerra agora. Segunda, quarta e sexta, você põe uma água ali, olha pra água, você é mesmo. Eu preciso da cura. Me ajuda, turma do universo. Me ajuda, Deus. Eu me livro do mal, amém. Esta água vai ter remédio. Eu quero deixar pras pessoas que tenham fé, que busquem a fé, que as pessoas que passam por problemas de câncer ou qualquer outro problema, como o Márcio, que eles conseguem alcançar sim. Só ter fé e acreditar em que a cura vem. Você, mais do que ninguém, é uma prova viva disso. Exatamente. Eu, como ninguém aqui, presente, todo mundo vendo, sou a prova disso. Está feliz. Super feliz. Nasci de novo. Fazer agora dois meses de vida.